A torcida compareceu ao ginásio do SESI para o último jogo do ano. Pato Basquete realizou a segunda partida consecutiva em casa, desta vez recebeu a equipe do Caxias. O jogo começou favorável ao Pato, que fechou o primeiro quarto com uma vantagem de 8 pontos, 24 a 16. No segundo quarto, mesmo com a reação do Caxias, o Pato conseguiu ampliar a diferença para 9 pontos, indo para o intervalo com o placar de 42 a 33. No terceiro quarto, a equipe da casa manteve o placar a seu favor, 62 a 53. E no último quarto, uma reviravolta do Caxias, que assumiu temporariamente a liderança. Mas o Pato, com o apoio da torcida, retomou a frente nos minutos finais, fechando o jogo com uma vitória de 4 pontos, 78 a 74. A gente veio de alguns jogos como esse e que a gente não conseguiu levar a vitória. Então isso, a força que esses meninos juntaram na hora de todas as dificuldades que foram acontecendo, de contusões, com o Novaes passando mal, todos os problemas que a gente foi tendo durante o jogo, problemas com falta, os meninos conseguiram ser muito firmes, muito valentes para conseguir fazer o resultado. E a torcida, sem dúvida, em casa, coisa linda, energia super positiva. A gente sabia da qualidade de alguns jogadores da equipe do Pato e tentamos defender de uma forma melhor no segundo tempo, já que no primeiro tempo eles tiveram muito volume ofensivo. Conseguimos até, mas os detalhes do jogo fizeram que a gente acabasse saindo com a derrota. A gente vem sofrendo alguns jogos com os desfalques, e jogadores que eram titulares da equipe, então isso faz com que a gente acabe sentindo muito. Mas, enfim, o campeonato é assim, a gente não pode ficar olhando para trás, já tem que estar pensando que no dia 13 já temos jogo de novo, e tentar corrigir aquilo que a gente pode corrigir para que a gente possa fazer melhores jogos e conseguir os resultados que a gente imagina. Entre os destaques da noite, o armador norte-americano, Barnes. Com esse resultado, o Pato Basquete avança no ranking do NBB, ocupando a 13ª posição com 25 pontos. O próximo jogo é contra o Brasília, no sábado. A gente tem agora a pausa para o ano novo, depois logo dois jogos em Brasília importantíssimos para nós ganharmos, voltar para casa para enfrentar os três times do Rio. Então uma sequência de cinco jogos e ganhando do Flamengo em casa, para a gente é uma moral, ele leva a nossa moral demais para a sequência do campeonato e para os playoffs.